E aí pessoal, beleza? Tamo de volta para o outro vídeo? Diagnóstico de rede Desta vez vamos usar a opção do roteador TP-Link Tem a opção diagnóstico, vamos ver como que tá a sua rede Vamos mostrar em tempo real se você tá tendo perda de pacotes Na sua internet através do roteador TP-Link Vamos lá? Fibranet BR, a internet de alta velocidade É a qualidade que você merece Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo Eletrônicos LF, eletrônicos em geral O que você procura você acha aqui Link na descrição do vídeo Então pessoal, vamos acessar aqui o roteador Lembrando hein? Esse roteador foi cedido pela empresa Fibranet BR hein? É claro Vamos lá? 192.68.0.1 Ok Opa, já acessou direto Então pessoal, vamos lá em ferramenta de sistema É... Diagnóstico Ok, já abriu a página de diagnóstico Diagnóstico? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Que merda Então já abriu a primeira página aqui do diagnóstico Vamos lá Clique no botão iniciar e teste de conexão do seu roteador Vamos ver se a internet está ok aqui Teste de conexão física passou Teste de conexão OneTest Conexão OneTest passou também É... Inspeção de status de conexão de rede NCSI Passou também Diagnóstico Diagnóstico completo É isso aí pessoal Primeira fase Está tudo ok Agora vamos ver os ping né? Vamos fazer uma transmissão de pacotes E receber pacotes Para ver se tem alguma Alguma perda 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 Vamos ver se tem alguma perda de pacotes Na nossa internet Se ela é boa mesmo Vamos testar direto no site da empresa né? Vamos lá Colocar aqui Fibra Opa Fibranet BR Ok, vamos acessar o site Aqui fica Fibranet BR Opa Vamos lá Até Fibranet BR Ok Copiar Vamos entrar no roteador aqui embaixo Aqui Endereço IP O nome do domínio É a parte do HTML que a gente copiou Vamos colar aqui Fibranet.com.br Agora vamos testar os pacotes né? Vamos lá A gente vai enviar 4 pacotes Vamos ver se vai receber esses 4 pacotes Iniciar Opa Já apareceu Eu falei uma palavra errada Já apareceu Já apareceu todo o diagnóstico né? Como tá tudo em inglês Vamos copiar Então vamos lá aqui no Google Tradutor Ai que burro Dá zero pra ele Ping da Fibranet BR Vamos lá 64 bits de dados Estatística de ping 4 pacotes de transmissão 4 pacotes de recepção Zero de perda 0% de perda de pacote Ó Bacana hein? E daí volta Mínima Média E máxima 150 152 152 153 Mínisegundos Quer dizer o que? A gente viu 4 pacotes Pra Fibranet BR Ela recebeu E esses 4 pacotes Foi retornado para nós E não teve nenhuma perda de pacotes Deu 0% de perda de pacotes Muito boa a internet da Fibranet BR E é isso aí pessoal É muito simples Fácil E rápido Se você fazer uma análise Na sua internet Através do próprio roteador Da TP-Link Ela tem a sua opção De diagnóstico E você consegue Diagnosticar A sua internet É isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Dá joinha Compartilhe Se inscreva no canal É nóis lá lá Fui Eu vou continuar colaborando